A propósito, em Chapecó, o técnico Isaac Pereira espera contar com os dois últimos reforços. Ambos zagueiros, um deles é o Márcio Rosário, com quem conversei após a sua atividade na academia. Ele tem um currículo de respeito, uma bagagem muito grande. Agora vai defender o metropolitano. Indonésia, Tailândia, Emirados Árabes, Portugal, esqueci de mais algum país. Márcio Rosário está conosco 35 anos, sem falar aqui no Brasil, Fluminense, Botafogo e Capixaba. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Graças a sua satisfação estar vindo aqui no Metropolitano, poder ajudar essa rapaziada que está aí. Cheguei aqui agora, mas tenho certeza que junto com os companheiros nós vamos fazer um segundo turno perfeito para sair da situação que a gente está. Como foi essa trajetória para ti? Para mim foi um aprendizado, porque tem sete anos que eu estou fora já na Ásia. Então, peguei e fui para lá. É um país maravilhoso, que eu recomendo quem está quase final de carreira, que quiser ir para lá. É um paraíso, na verdade. Então, agora estou voltando aqui ao futebol brasileiro, que é mais importante ficar mais perto dos meus dois filhos que eu tenho. E estar aqui no Metropolitano, poder ajudar eles. Fluminense, Botafogo, você começou lá no Espírito Santo, esses países onde atuou. Aí fica aquela pergunta, Márcio, deu para fazer um pé de meia? Ah, graças a Deus. A gente não é bobo, né? Quem vive do futebol sabe que passa muito rápido, né? E graças a Deus eu fiz minhas economias junto com minha esposa e perfeito para no futuro dar o melhor para os meus filhos. Você jogou até dezembro do ano passado, se apresentou essa semana no Metropolitano, está na expectativa da liberação do BID para enfrentar a Chapecoense. Acho que vai ter problema com falta de ritmo de jogo? Acho que não, né? Porque eu já estava treinando no Rio de Janeiro, treinando com o personal no Rio de Janeiro. Isso aí não vai ter problema nenhum, até porque o futebol está na mente, né? Não só na perna, entendeu? A gente tem que pensar para jogar, senão se não pensar fica meio difícil. Então é importante. Obrigado, Márcio. Sucesso para ti no Metropolitano. Obrigado. Legal. Márcio Rosário, 35 anos. Você acompanhou a trajetória dele, a bagagem. Vai ajudar muito o Metropolitano nessa sua luta contra o rebaixamento. Murilo Henrique é outro zagueiro que vem do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, tem 29 anos. Também vive essa expectativa da liberação, da documentação, para ficar à disposição do técnico Isaac Pereira para esse jogo contra a Chapecoense, que se desenha aí muito difícil para o Metropolitano na Arena Condá.